Tá começando mais um vídeo! Ah, tudo adeus! Já se prepara que hoje tem muita aventura! Não! Eu sou o Petrus, esse é meu canal e seja muito bem-vindo à minha jornada no Blocks Fruit! Legal! Então já deixa o like aí, por favor! Aperte o 5 e bora pro vídeo! Bota pra descer! Ah, vai gaseira! No episódio anterior, o Petrus consegue o haki do armamento! Tá, tem um arrepio! Aí, filho dos outros, tudo bom? Não! Pois é, pra você entender o que tá acontecendo, eu comprei esse haki aqui que tá na minha mão, o haki do armamento! Descobri que pra evoluir o haki do armamento, eu tenho que usar o estilo de luta! Ou alguma arma, por isso que o nome é haki do armamento! Ah, não entendi! E eu decidi voltar lá na Vila dos Piratas pra poder pegar o novo estilo de luta! Mas antes eu vou passar aqui na Caverna do Dragão de novo pra pegar o pulo duplo que faz tuc-tuc! Aí, rapaz, beleza? Vem daí o pulo duplo, por favor! Ativando o pulo duplo! Agora vamos em direção para a Vila dos Piratas! Com aço de mágica, chegamos! Eita misericórdia, essa aqui é a ilha que eu nasci, eu errei! Tá bom, vamo lá, eu acho que a ilha dos piratas é aquela ali, vamo simbora! Chegamos aqui na Vila dos Piratas, agora eu vou lá pra poder pegar com o meu nome, meu estilo de luta novo! Aproveito pra poder destruir esse palhaço aqui, que na época... Pera aí, deixa eu pegar logo esse baú que tem muito dinheiro, ó! Acabar com essa palhaçada aqui, seu palhaço! Que negócio é esse, seu palhaço? Só podia ser um palhaço, seu palhaço! Essa voadora na boca dos testidos, palhaço! Tô muito forte dessa vez, nunca mais eu perco pra tu, palhaço! Pronto, ganhei, graças a Deus! Agora vamo pegar o estilo de nuva, quer dizer, vou comprar, né? Oxe, cadê o cara que tava aqui? Não sei! Mas eu jurava que era aqui, rapaz, então tô perdido, não sei onde é mais não! Vou ter que caçar, meu Deus, onde será que fica esse lugar direito? Tudo parecido aqui, aí confunde! Ai, achei, meu Deus, essa portinha! Opa, eu vim comprar aqui o estilo de luta! Fala-me, Nossa Senhora, 150 é caro, mas eu vou comprar aqui pra evoluir meu raquinho! Agora o bagulho vai ficar doido pro lado dos inimigos, dos oponentes, dos trombadinhas, porque agora eu vou dar só chum de rabo de arraia! Sai do meio que o Pedro está chegando! Absurdo, seu pirata, você quer lutar comigo, seu nojento, trombadinha! Você vai tomar na cabeça, ou melhor, você vai tomar no estistinho! Agora basta usar o meu estilo de luta, meus pés, vai poder começar a evoluir aos poucos! Olha aí, a estria doze já! Eu acho melhor voltar pra Ilha do Gelo pra evoluir mais rápido, né? Com certeza! Vamo simbora em direção à Ilha do Gelo, graças a Deus, melhor de todos! Eita, caí da água! Que burro! Meu Deus, como é que sai daqui, senhor? Aqui! No menos não precisei voar de lá até cá, já nasci aqui da Ilha do Gelo! É verdade! E o Haki, agora ao invés de vir pras mãos, vai pros pés, olha que legal! Agora o lance aqui é farmar, pra chegar no level 120 e sair dessa Ilha! Vou bater com a espada nele da fruta e depois vou finalizar no golpe do pé mesmo, pra poder evoluir meu Haki! E sendo bem, eu vou ficar aqui, oi! Farmando do Muneco de Neve, que ele tem um poder maior do que esses bandidos! Oh, repare na evolução! Oh, maestria 25 já! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, socorro! O Abominável Homem das Neves me matou! Deixa eu ver, eu vou voltar! Já estou aqui no level 119 e agora eu peguei a missão pra matar o Abominável Homem das Neves! Ele me paga! E logo vai se chute aqui, oh! Toma! Toma o Hadouk, oh! Receba! Então agora eu tenho que sair de perto, né? Senão ele me mata! Quando ele fica doido assim, tá doido! Vem assim de novo! Vai! Chega de perto pra tu ver o que eu faço! Vou te dar o golpe dos saruentes no trito! É a vida dele! Ele tá só por um peito! Um levantamento do suvaco e um suspiro e ele vai ver Jesus! Mas o poder dos vagalumes já era, meu parceiro! Me respeita! 120! Consigo sair dessa ilha agora! Quando eu tava aqui lutando, aí chegou meu inscrito aí, Akira! E aí Akira, beleza? Tamo junto! Vai por mim! Não compra o teleporte! É horrível! Agora vamos pra outra ilha! Vamos na ilha do Baba Branca, que é o boss mais forte do primeiro circo! Oxente! Eu tô sendo procurado morto a vivo! E eu tô muito barato, viu? Eu sou mais caro! Não, nada a ver! Tá presença logo aqui pra não dar mole e eu ter que voltar lá pra outra ilha! Ele tá aqui comigo e ele falou, vamos na hora farmar, matando esse chefão aqui, esse boss! É, eu comecei, né? Só pra ganhar um farm que eu tô precisando e ponte! O Akira também me falou de uma capa negra que vem daqui pra poder ficar... Dá mais poder pra mim! Eu quero essa capa! Ele disse que fica em uma dessas torres, ó! Pra ajudar ele pra poder achar essa torre! Eita! Ele achou! É aquela lija! Pra subir que ali tem uma escada que leva até um cara que vende a capa! Consegui final! Eita! Queda! Misericórdia! Quase que eu ia ver Jesus! Opa, moço! Tem uma capa aí que tu tá vendendo, hein? Menino! É tudo caro, sem cá! Mas se vai me dar mais poder, eu quero! Já comprei a capa! Agora eu tô tentando ativar e eu não consigo! Que dificuldade é essa, meu Deus? Pra poder ativar uma capa! Até reiniciei, mas não teve jeito não! A capa não apareceu! Vai ficar por isso mesmo! O Akira me levou na ilha da prisão! Ele falou que aqui tem um bosque e quando a gente destrói ele, ele droga uma capa rosa! Eu quero ver! Bom, era pra ele tá aqui, né? Mas tinha que esperar a boa vontade dele pra ele spawnar! Menino, eu vou dizer, viu? A parte boa é que eu descobri como ativar a capa! Eu tô apertando o botão, sabe? Tem que ativar e apertar, senão ela não aparece! Eita! Capa feia da ambulante também! Eu achando que ia ser uma capa assim, parecida com a do Akira, ó! E ficou parecendo sei lá o quê! Parece uma coisa que nem existe essa capa! Eu acho que ela foi feita de acrílico, de plástico! De jeito não! Tem que voltar lá pra ilha que eu tava pra poder farmar até o level 150! Aí sim, a gente pode poder sair daqui! Quando a gente chegou, o boss do vice-almirante spawnou de novo! A gente foi derrotar ele pra poder farmar! Eu preciso de ponto! Conseguimos derrotá-lo e foi legal porque eu subi de level, né? De maestria também! Aqui já outro dia, troquei de roupa, comprei esse macacão aí bonito! Aí fui tentar usar minha capa e a defesa! O que é aquilo mesmo? Ao invés da capa, apareceu o casaco do vice-almirante que eu tinha destruído no dia passado junto com a Akira! E a parte boa é que essa capa me dá mais 10% de dano corpo a corpo e 200 de energia extra! Caraca! Agora eu tenho que farmar, né? Pra eu evoluir pro level 150 e aí conseguir finalmente sair dessa ilha! Como eu tô usando meu estilo de luta aos poucos, o meu haki ele vai evoluir, pode ter certeza! Melhor de todos, graças a Deus! Level 125, agora falta só mais 25! Apesar de já conseguir enfrentar o vice-almirante sozinho, eu preciso chegar no level 130 pra poder pegar essa missão e ganhar dinheiro! Preciso evoluir o quanto antes porque eu já tô cansado dessa ilha! Tinha que sair logo daqui, viu? Lama logo esses três trombadinhas pra mão, pode vir, pode vir os três! Vem, vem tranquilo! Ó o outro aqui, ó! Os quatro pra mão, vem se bora que eu vou derrotar os quatro duas vezes! Opa! Level 127, mais três eu já consigo pegar a missão do almirante! Quer dizer, do vice-almirante! Duas horas depois... Você piscou e nós já estamos aqui no level 130 prontos pra enfrentar o vice-almirante dessa vez sozinho, sem a ajuda do Akira! Vamos confirmar a nossa missão e vamos se bora que ele agora não perde por esperar! Tá pronto aí pra perder pra mim sozinho agora? Ó o pinto calado, desesperado! Tado do vice-almirante, eu tenho pena de você, vice-almirante! Você é fraco! Sempre mais um do xixi do Delgado! Come o Hadouk agora! Eu tenho pena tão grande desse vice-almirante, coitado! Agora o poder dos vagalumes! Mais um super receba, melhor de todos! Que chute rabo de arraia! Ó meu Deus, é tão ruim, isso é tão bom, é tão difícil encontrar um adversário à minha altura! Mirante, se eu fosse você, eu pedia pra sair pra não passar vergonha! Ah, não quer sair não, tão cheio da minha fúria! Foi pro chão, coitado! Que vergonha! Tá deitado, vice-almirante! Foi 21, já era! Melhor de todos o Petro! E agora que eu derrotei o vice-almirante, eu preciso só farmar pra poder chegar ao level 150 e sair dessa ida finalmente! É tão ruim enfrentar inimigo fraco, mas fazer o quê, né? São coitados, eu preciso derrotados pra poder subir de level! A parte boa é que eu posso usar eles pra poder subir de level com o meu raquinho! Mais uma vez, chamei quatro trombadinhas pra mão! Vamos se bora! Vem, 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 vem! Os quatro, pode vir! Não quer vir, não tão com medo, né? Eu sei como é! Você piscou e eu cheguei no level 150, já tô pronto pra sair dessa ilha! Ativando nossa bússola, lá está nosso próximo destino! Vamos se bora, é que eu tô animado! Menino, que ilha é essa? É a ilha do céu, é cheia de nuvens! Essa ilha é muito bonita, bacana, viu? Agora tem que procurar o carinha lá escrito outros em cima pra poder espalhar! Eu acho que deve ser por aqui, vou subindo com tudo, quero nem saber, por esse caminho aqui do céu! Olha só, ele tem um baúzinho! Ô, mais dinheiro, que boa! Mano, cadê esse cara? Pelo amor de Deus! Os outros e também das missão, eu tô procurando, eu tô encontrando! Ali tem um pedaço de ilha, deve ser ali, vamos ver, deve estar por aqui alguém, não é possível! Finalmente encontrei alguém, vamos ver o que eu achei que ele tá vendendo estilo de luta, é isso? Vou ter que ir na ilha vizinha pra marcar o spawn ali, porque senão se eu morrer eu volto pro início! Mas muito ruim essa outra ilha do céu, não tem lugar pra marcar! Pessoal, esquece o que eu falei ainda do céu, tem lugar pra marcar, só que você tem que subir aqui, oi! Pra, pra, aqui, pra cima, aí tem lugar aqui, o rapaz aqui, oi, foi mal! Bora marcar aqui pra pegar a primeira missão, finalmente! Matar os bandidos celestes, bota, deixa comigo! Então essa é a nossa missão, é derrotar sete bandidos celestes desse aqui pra poder pegar a próxima missão, né? Aí tem um menino aqui, eita, belê, eita, me matou, socorro! É assim mesmo, eu fiquei bolado, mas fazer o quê? Tem gente que é assim, que gosta de matar os outros, derrotar os outros, eu tava aqui no meu carro fazendo minhas missões! Ok, próxima missão, esse merda aqui das sombras, eita, eu só posso pegar se eu tiver 175 de level! Você piscou e eu já fui pra 175, agora eu vou pegar a próxima missão, finalmente! E olha só quem chegou pra me ajudar, meu inscrito Akira de novo, mais uma vez me dando a força, valeu! Com certeza eu vou upar bem mais rápido do que eu imaginei! Pode chegar no Abruzinho, que é outro inscrito! Como eu já tô no level 181, 190, eu já consigo sair dessa ilha e lá pra prisão! Level 190 e vamos para a próxima ilha! Todos prontos e vamos nessa! Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar e compartilhar também esse vídeo, que isso me ajuda! E prepare-se porque a nossa jornada é de blocos fluidos e continua no próximo vídeo, tchau!